Vamos falar de um menor, sabe o que ele estava fazendo? Ele se achou bonitão, ele se achou o dono da quebrada lá. Aí resolveu acender um cigarrinho de maconha. Só que ele estava fazendo isso em frente à criançada, ou seja, as crianças já estavam tendo esse mau exemplo lá perto de casa. Só que deu ruim, se deu mal, porque a polícia militar conseguiu flagrá-lo. E o que aconteceu, Alfredo, com esse rapazão aí? A polícia militar fez a apreensão de um menor que transitava pela Rua 5, no bairro Guanabara, fumando um cigarro de maconha em meio a crianças, por volta das 22 horas de ontem, aqui em Três Lagoas. A polícia militar, o Getã, o Grupamento Especial Tático sobre Motos, fazia rondas pelo bairro Guanabara, quando, por volta das 10 horas da noite, avistou um adolescente que estava em meio a crianças fumando maconha. Os militares resolveram fazer uma abordagem. Ao perceber que as motos da PM iriam abordá-lo, o menor jogou o cigarro de maconha e tentou sair correndo, mas foi impedido pelos policiais. Durante uma revista, ao menor foi encontrado uma trouxinha de maconha, que pesou duas gramas. O menor foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Os pais do menor foram chamados e o menor prestou depoimento. Após assinar um termo circunstancial, os pais do menor pôde retirá-lo e levá-lo para casa. O caso foi informado para o Conselho Tutelar e também para a Vara da Infância e Juventude. A Polícia Militar vem fazendo intensificações nos bairros para poder coibir o uso e venda indiscriminado de torpecentes e assim tentar reduzir o índice de criminalidade na cidade. A Polícia Militar A Polícia Militar A Polícia Militar A Polícia Militar